Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar mudando esse pé de rosa aqui no chão Porque eu vi que a formiga está acabando com ele O vestido do ratão bonitinho, cheio de cacho de rosa Mas eu fui perceber hoje, olha o tanto de formiga que está aqui Derrubando todas as folhas dele Ele já está todo pelado Olha o tanto de formiga que está aqui cortando ele Eu não sei o que fazer com elas, o que eu vou estar fazendo É estar mudando esse pé de rosa para tirar ele E vou estar plantando pessoal, aqui no faqueiro Porque senão elas vão terminar acabando com o meu pezinho de rosa O bichinho já está saindo esse galho aqui Olha gente, nesse galho aqui o bichinho ainda parece ser folha Olha o que é isso, aqui está Como é que está com o pobrezinho então? De ladinho já, não tem mais nenhum Nenhuma folha Olha pessoal, aqui ó Vou mostrar aqui para vocês Olha Elas aí ó Carregando Todas as folhas Todas as folhas Estão rolando Todas as folhas Está vendo gente Ela está aqui ó Carregando Quando começa muita chuva Sempre aparece alguma coisa Olha Está chovendo muito E elas estão aqui Matando bichinho Olha que coisa mais linda Essas rosas gente Olha É isso Se deixar aqui elas matam Olha 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 o tanto delas aí ó Olha Aquele da amarrada aqui Porque ele está cheio de galha né É o barril dele que ele estava arrastando no chão Olha Descobri ó Olha Aquela folviga da cadeira Elas aí ó Cortando E descendo É Aí eu vou estar mudando pessoal Ele Vou estar aprontando ele aqui nesse balde grande né Esse balde é grande Então eu creio que ele vai Se sair bem aqui Aí quando tiver formiga Eu faço né Que nem eu fiz aqui ó Com o pé do Do morango silvestre né Coloco no alto assim ó Tijolo E aí Nada vem aqui É Bacançar né Quando essa formiga vir eu vou trocando de lugar ó Olha como está o pé de morango silvestre A coisa mais linda né gente Olha Tempo de broto novo que está saindo aí ó Tá vendo gente Aí eu vou estar aprontando aqui o pé de rosa Aqui nesse balde Tá Pessoal Eu vou estar arrancando ele aqui agora ali ó E vou estar aprontando aqui no balde Tchau 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 Então, gente, eu arranquei, né, ele, com a enxada ruim pra cortar, ó, terminei cortando ele aqui, né, aqui, ó, aí eu nem sei se ele vai pegar, mas eu vou tentar, né, vou tá plantando ele daqui, ele saiu com esse pouco de raiz aqui, ó, aí eu vou tá plantando ele aqui pra poder ele ver se ele sobrevive, né, ele não morre, então, nem vou tá plantando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bye bye, bye bye, bye bye. Pai Pai! 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 E aqui, gente, né? Prontei ele aqui, ó. Esse bode. Prontei ele. Vou tá deixando. Vou tá deixando ele aqui, né? Não tá chovendo muito, eu vou tá deixando ele aqui. Até ele se afirmar, né? Ele criar a raizinha aqui pra poder tá renovando. Eu vou ficar de olho na sua amiga, ver se ela vai subir no bode, né? Como o bode é liso, eu acho que ela não vai subir. Mas se ela subir, aí eu venho e tiro ele daqui. Vou deixar ele aqui mesmo, né? Vou botar ele aqui, ó. Perto do pé do morango silvestre. E os dois ficarem aqui juntos. Ó, pessoal. Vou deixar eles aí. Tá vendo? Vou deixar eles aí, ó. Pera um pouquinho aqui. Tô pegando o outro pouco. Pera um pouco aqui, né? Aí quando ele crescer, que ele pegar bastante, né? No chão. Aí ele bode. Aí eu desamarro aqui, ó. Tô amarrado aqui. Porque ele tava se abrindo todo, né? Caí no chão as gainhas. Eu já tinha amarrado por causa da sua amiga mesmo. Pra ela não ver, né? Mas infelizmente ela veio, ó. Aí ficou peladinha. Ficou, ó. Sem folha. Ficou muita folha. E isso foi de ontem pra hoje, né? E ontem não tinha. De ontem pra hoje foi que ela já trampou isso aqui comigo. Ficou no pé de roda. Ficou no pé de roda. Mais linda, né? Posso ter mais de pranto. Muito bem. Aí, gente. Prantei ele aqui, ó. Prantei ele aqui. Aqui tá meu pé de morango silvestre. Eu tô até com medo dessas outras plantinhas que eu tenho aqui, ó. Pra elas não... Tem que ficar de olho pra elas não tá comendo, né? Eu tenho aqui, ó. Tem essa coisa linda aqui. Que coisa mais linda. Tá aqui. Aí eu tenho essa daqui. Que eu tô esperando o caqueiro chegar. Eu comprei uns caqueiros. Pra mim poder tá colocando o caqueiro. Aí eu tenho essa aqui. Ó. Então tem uma fruzinha aqui. Tá saindo brotinho novo, ó. Aqui. Né? Aqui as folhas do pé de abacaxi, pessoal. Que tá caindo aqui. Ó. Aí eu tenho aqui. Essas coisas... Que linda. Ó, gente. Aí eu tenho essa aqui, ó. Essa daqui já não tá nem bonita por causa da chuva. Porque pinga muita chuva. Água do pé de abacaxi, né? A goteira cai aqui. Aí eu tenho... Minha suculenta. Tá aqui no chão também, ó. Ó, gente. Tá vendo? E tenho... Minhas coisas lindas aqui. Ó. Ela nem gosta de tanta chuva. As folhas tá um pouquinho... Manchada, né? Essa daqui... Eu mudei uma muda pra aqui. Dela. Dessa aqui vermelha. Dessa daqui. Tem rosa. Eu plantei aqui, mas... Muita chuva. Ela tá meia feinha aqui. Vamos ver se ela vai pra frente, né? Vamos ver. Com fé em Deus, ela vai. Tá bom, pessoal? Espero que todos gostem desse vídeo aí. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deixa aquele like, quem gostar do vídeo. Compartilha. Se inscreve no canal pra dar uma força aí, pessoal. Muito obrigada a todos, tá? Fica todos com Deus. E um bom final de semana para todos.